Olá, meus amigos! Ou então, salve, né? Tirar esse óculos aqui. Eu já tô com cara de 250 anos e coloco óculos, aí o negócio fica bonito. Retirei todos os dentes. Estou um banguela. Re-re-king, 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 re-kinguela, e de novo, re-re-king. Bom, é o seguinte. Retirei todos os dentes. Já estou com a perereca provisória, mas eu ainda não coloquei a perereca porque teve uma extração aqui que quebrou a arcária dentária. O velho quebra tudo, joelho, canela, não seria mesmo. Aí era querer demais, né? Pobre, fazer alguma coisa e dar tudo certo. Tô todo costurado, mal estar do caramba tomando remédio. E aí depois eu vou, tô com a perereca já em casa. É provisória a perereca. E aí depois vem os implantes. Depois de um tempo. E é isso aí. Horrível. Horrível, mas é por um bom motivo, né? O dentista gastou três tubos de anestésico. Três tubos, irmão. Olha, tinha um dente lá que tinha uma raiz de um palmo e meio. um palmo e meio. Tava encostando aqui no crânio. Horrível, irmão. Horrível, horrível, horrível. Mas como eu falei, é pro bem, né? É isso aí. Mais uma resenha aqui direto do bairro da Lapa. Lugar chique. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Lugar chique, cheio de mansão pra vender. Coitado de mim. No atual momento, não dá pra comprar nem a placa ali que tá escrito vende-se. Sei lá, né? Que saiba um dia aí venha ganhar muitos direitos autorais. E show, não faço mais show. até porque quem vai querer ver um velho pulando lá em cima do palco? Vou tomar uma latada, né? E hoje não convence mais ninguém, né? Você fica lá, Timão, cadê a torcida corinthiana? Cadê a torcida de São Paulo? Olha aí, põe uma menina com a bunda lá, gigante, peidando e balançando a bunda lá o show inteiro. E isso não engana mais ninguém, não, irmão. Antigamente enganava. O cara colocava duas dançarinas. Aí as dançarinas iam lá, soltavam umas búfas no palco, viravam a bundona lá, rebolavam, o cara ganhava 20 minutos de show. Aí eles chamavam o Corinthians, o Palmeiras, falavam umas besteiras, ganhavam mais 10 minutos. Cantavam três musiquinhas erradas ainda. E acabou. Hoje mudou muito. Hoje tem uns caras que cantam de verdade. No meio do funk, do arrocha, do sertanejo. Não, o sertanejo sempre cantou bem. Acho que agora piorou. Mas é isso. É isso aí. Vamos fazer o bem, vamos cuidar a saúde. Não vamos acreditar nas fake news. E mais um dia abençoado aí. Que Deus abençoe a todos. Valeu. E aí E aí E aí